A Lei das Águas completou 20 anos em 2017. Os avanços ou recuas com a atual legislação foi tema do Diálogo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O evento aconteceu no Bloco 5O do Campo Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Então este evento trata exatamente desse tema. Como é que a legislação pode garantir a disponibilidade hídrica e reduzir os riscos de crise hídrica no Estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo. A nossa expectativa é que saiam daqui propostas de adaptação legal ou de cumprimento efetivo das leis, tanto é que nós estamos com o Ministério Público aqui, nós estamos com a Agência Nacional de Águas, do IGAM, portanto os grandes decisores, implementadores da legislação estão aqui presentes. Eldes é assessora do Procurador-Chefe da Agência Nacional de Águas. Foi convidada para palestrar sobre o Projeto Legado, que tem o objetivo de propor melhorias na legislação. Vou fazer uma contextualização do que está sendo proposto pelo Projeto Legado, que já passou por vários atores, teve várias opiniões, várias contribuições, e contextualizar isso em termos de o que a gente tem de legislação, como que a gente pode caminhar. O promotor de justiça e coordenador regional de meio ambiente das bacias hidrográficas dos rios Paranaíba e Baixo Rio Grande, Carlos Alberto, explica que a gestão dos recursos hídricos é regida pela Lei Federal 9.433,97 e Lei Estadual 13.199,99. Nós não sabemos se os instrumentos são adequados, porque nós ainda não demos conta de implementá-los. Então, uma das propostas é justamente trazer essa reflexão. Nós temos uma lei que tem 20 anos, que é a Lei Federal, temos uma outra lei no Estado que tem 18 anos, e os instrumentos não foram implementados. Então, no modelo teórico, ou seja, no modelo posto nas normas, eles são eficientes, mas nós não demos conta de traduzi-los em ações práticas do nosso cotidiano. Para o professor Cláudio de Mauro, apesar da legislação que vigora no país, é preciso que seja colocada em prática. Se nós tivermos todos cumprindo a lei como ela está estabelecida, nós já reduziríamos significativamente a crise hídrica, porque nós temos que, no período de seca, ter água reservada. E a água reservada é dentro de represas, mas também é no solo. Então, nós precisamos garantir condições para infiltração de água nos solos, para nós podermos ter, no período da seca, a água disponibilizada. Então, é cumprir a lei, em primeiro lugar. E isso, nós da universidade, e de maneira geral, os pesquisadores que trabalham com recursos hídricos, sabem todas as soluções para essa situação. Nós precisamos exercitá-las.